E aí pessoal, SuperTimotinho aqui trazendo mais um vídeo galera E hoje nós estamos aqui de volta em Harry Potter e a Câmara Secreta E bem, nós tivemos alguns problemas com outro episódio Que foi... que corrompeu a parte do vídeo, né? Deixou até ir lá Que foi a parte que a gente vai dar um oi pro Dumbledore, né? Que é aqui, ó A gente dá um oi pro Dumbledore A gente sobe nessa parte aqui A gente abre o... Aí tem várias coisas pra gente pegar esse baú aqui Aí ele tem o chapéu seletor, tem esse baú aqui embaixo Aí tem isso aqui, tem esse negocinho ali em cima Tem aqui Aí vem vindo aqui, pega aqui a figurinha E aqui tem outra parte também com mais um feijãozinho E logo em seguida, depois disso, né? A gente vem aqui, lança o flipendo nesse bagulho vermelho Tem mais um feijãozinhozinho e depois tem o Fawkes que dá uma cutscene nele, né? É... infelizmente, galera Eu não sei o que acabou acontecendo de novo, né? Eu fiquei muito puto que aconteceu isso Ah, tem um lugar aqui... ah tá, tem um lugar ali que eu não fui Aconteceu de novo de bugar a gravação Porém, dessa vez eu tenho um pequeno... um pequeno macete pra gente poder tentar recuperar essa gravação Então vamos lá Bem, basicamente o que a gente perdeu foi que a gente precisa pegar um pouco de gole, né? Precisa pegar um pouco do cabelo do gole Então, a gente spawna nessa parte aqui Onde tem uma trilha de coxinha, onde a gente vai seguindo Até vir pra cá E o gole vem pra cá, pra cima e se esconde aqui Então nós vamos pra lá Num... no modo... no modo aqui Vamos lá Beleza, nós estamos aqui Vou tentar fazer isso aqui o mais rápido possível Que é pra gente não perder muito tempo Tem... opa, tem um braquinho aqui Tem você Uou, uou Rei do Dibri, mano, Rei do Dibri Batei ali Aqui Aqui era pra ter uma figurinha, mas como eu já peguei ele não vai contar a figurinha Opa Vamos vibrar aqui tranquilamente De aqui 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 era pra ter alguns feijõezinhos também Ali... aqui era pra ter mais feijõezinhos também, que eu já peguei Um aqui Vamos vir pra cá Tá Tá Aí tem aqui A gente bate aqui, que vai ter acho que outra figurinha Não, só vai ter feijõezinhos mesmo Ah, aqui a gente tem um pequeno bug, galera Como eu não morri, véi Caralho Tá É... a gente tem que subir num local ali Mas pra gente subir naquele local, a gente precisa derrubar essa parte aqui A gente precisa derrubar esse bloco aqui Ah... what the hell Da outra vez que eu fiz, né O bloco não caía, ele ficou bugado aqui, preso Eu tive que fazer um bug pra ele poder... pra ele poder, tipo... sair Eu tive que subir aqui Aí subir nesse candelabro aqui Pra poder vir aqui pelo cantinho Pra poder subir aqui em cima Senão eu não conseguia subir nem ferrando Eu vim aqui Aqui É que a gente tem Você E supostamente eu esqueci de alguma passagem secreta, né Então a gente vai verificar essa passagem secreta aí que eu provavelmente esqueci Tá bom? Temos algumas aranhas Opa, isso aqui me deu um susto do caralho antes, mano Na moral Tá pro inferno, vai Aqui tem uma figurinha Aqui tem uma figurinha Uou 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 Você vem comigo pra cá Fazer seu trabalhinho aqui, ó Vou tirar você E aqui nós temos outro baú Pegar aqui as nossas guluseimas E aqui na frente nós temos É que geralmente tem feijãozinhos também Opa, ficou bonito já Agora vamos corrigir o que eu fiz de errado na outra parte, né Foi nessa parte aqui Opa, opa, opa Cuidado Aqui Só que eu acho que não foi isso aqui que eu É que supostamente no outro que eu fiz Eu tinha, por exemplo, aqui, ó Sete do oito, segredos Faltou um segredo Ai Poçãozinha porque tá foda Ah Não, não era isso Nossa, não sei como é que eu não vi aquilo ali na outra vez Aqui tinha algumas coisas pra quebrar Feijãozinhos pra pegar Aí tem você aqui Aqui eu tinha pego também, o secreto, né Aqui a gente tem... tá Vamos só pular alguns Vamos pegar você aqui Feijões majestosos Opa, mais um sapinho de chocolate A planta mutante com três cabeças É, sendo que a planta já é mutante, né Mas tudo bem Vamos Opa Não tem nenhum outro lugar, velho Eu não entendo, velho Como é que eu perdi um secreto nessa parada? Não tem nada aqui, cara Nada, 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 nada Ali também não tem Vamos descer aqui devagarinho Cadê os feijãozinhos? Tu roubou, seu cuzão? Vamos lá Meu, no outro tinha dado dois strikes Aqui deu strike E quando eu fui jogar o gnomo aqui em cima Ele também deu strike Nossa, veio um monte Aí, deu strike dessa vez Menos mal Acelerar Vamos jogar vocês pra lá Morreu Peguei o feijãozinho já Que no caso era uma Era pra ser uma Uma figurinha, né Aqui a gente tem Tá Agora aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado Não era aqui Tá, beleza Aqui também não era Porque aqui eu peguei também Não era no lugar onde eu tava pensando, velho Que droga Ai, carai Que susto Ai, carai Ai, ai, ai Não, não, não Tá Tem você ali em cima Vamos pegar Beleza Vou ativar você aqui Ah, já sei o que é Eu até sei o que é que eu não peguei É isso aqui, ó Sabia que era isso aqui, cara Meu, eu ia deixar uma figurinha pra trás, mano Esse é bem triste Vamos pegar você Vamos pegar você Vamos pular aqui no meio Abrir você já Ah, não preciso subir aqui em cima Dá pra vir por aqui mesmo Beleza, meu Nossa, a aranha me enroendo É tão gostoso, cara Dá pra sentir Tipo, ah, que delícia Tá me enroendo, cara Ah, que raça Vai se ferrar, mano Aqui a gente tem esse secreto aqui Com três sapitos de chocolatitos Opa Eu consegui Vamos salvar você Aqui a gente está quase chegando Nosso querido Goyle Vamos lá Vamos lá Aí o Goyle está ali embaixo Bem tranquilão Dormindo com as coxinhas de frango dele Pois é, mano Vontade de comer uma coxa de frango, né, mano Olha lá Ele está lá Tem as coxinhas de frango ali embaixo Na moral, véi A gente sempre vê assim nos lugares Coxa de frango Nossa, que tadinho, mano Ele é todo magrinho, véi Coitado, cara Boat Choco Tchau, Boat Choco Ah, a gente vai pegar aquilo ali também Vamos pegar aqui Uou, 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 uou Come, meu querido Ele come, parece, né Ah, ele não roubou feijãozinho dessa vez Da outra vez eu tinha roubado feijão Nossa, olha ali em cima Ó, eu vou encostar na parede Aqui, vou encostar nesse aqui, então Ué, quando encostei no outro ali Deu evento, ó Sei lá Vamos continuar Tem que ir, vamos ver Tem até alguns Harry Potter que eu esqueço dos lugares secretos Por exemplo, o da Pedra Filosofal Eu ainda tinha um lugar que eu cheguei aí, mas eu nunca tinha ido Ó o chico, ó o chico, ó o chico Ó o fã, ó o fã Vou pegar você e você Vamos correr, vamos correr Ai, ai Ih, eu não peguei negócio secreto aqui Agora que eu lembrei, velho Tinha outro aqui, ó Esse aqui eu não peguei também Eu lembrei dele e não peguei, cara Pra ver o nível disso Pelo amor de Deus, tá foda O Goyle, né, o menino muito feio Abrir aqui E aqui Opa Ah, feijãozinho de inferno Beleza Mais nada Vamos pegar o pedaço do cabelo do Goyle Beleza A gente sobrou um tempinho a mais Lembrando pra que O que aconteceu foi que tipo Eu gravei Só que simplesmente a gravação não funcionou Peraí, vamos abrir aqui pra ver o que acontece Faltou uma É, eu gravei Mas a gravação simplesmente não foi Então o que eu tenho O que eu tô fazendo de novo É refazendo a fase Mostrando pra vocês como é que eu fiz a fase ali, né Por isso que eu fiz ela bem rápido E pra não ficar um conteúdo pela metade, né Que nem a outra Eu tive que refazer Porque ficou um conteúdo pela metade E eu não gosto quando acontece isso Tá, vamos lá Aqui eu já peguei A gente fala aqui com o cara Nojento Sim, estou ótimo Mano, eu simplesmente Tipo, eu tava com A poção polissuco também faz o A poção polissuco faz o Faz a roupa virar verde também Vamos lá O Rony devia ter ido comigo, mano Na moral Ah, eu queria falar pra vocês Eu cheguei a dar uma testada Num outro jogo do Harry Potter A Ordem da Fênix Do Game Boy Advanced Mano, a maioria dos jogos Do Game Boy Advanced É uma bosta, velho Desculpa falar, mas Na moral Eu, minha irmã tava jogando antes Os jogos do Game Boy Advanced A maioria dos jogos Tipo, são engraçados Mas eles são muito bichos, cara Na moral Aquele do Harry Potter A Ordem da Fênix, mano Ô É tipo A cutscene do jogo É tipo A cutscene É tipo Várias prints Peraí O que acontece se eu falar com Quero falar com um de vocês aqui Me desculpe Me desculpe Perdão Ficando aqui no Natal Vou poder recuperar o sono perdido Olhe por onde anda Aqui não Aqueles diabretes da cor no alha Que o Lockhart soltou Estão por toda a parte É Os deles agarrou meu cabelo Ah, que triste, né neném Vamos lá Vamos ver o que a gente pode fazer aqui O cara foi pra lá, beleza Vamos continuar aqui Puro sangue Puro sangue Essa é a cena Aposta que posso usá-la Para entrar na sala No final da cena Aqui nós Temos você Ah, mas aqui eu acho que Peguei? Não Não, eu não tinha pegado Puro sangue Puro sangue Essa parte é muito chata Ah, mas Lembrando, né Os jogos da Os jogos de É muito Sei lá Eu não gostei, cara Tipo O da Da ordem da Fênix Era tipo Basicamente Prints Do Da gameplay Do Play 2 Pra poder fazer uma cutscene Porque Na moral Tava decepcionante Sinceramente Tá certo Não, beleza Eu entendo que Gameboy é advanced E tal É Videogame antigo E tal Mas mano Se eu for fazer um bagulho Bosta, velho Nem faz, cara Porra Nossa Esse aqui é muito bugado A gente tem Sei lá Uma parede Vizio Aqui, ó Vamos ver se a gente consegue Dar dois strikes Sai daqui Caralho Sai daqui Sai, mano Foi o primeiro O neném O pai E o filho Não vai dar strike Esse aqui tem que dar strike Não Nenhum deu strike Puta que pariu Tá Tem que fazer o que aqui Depende de você De você Tem que chegar perto Mano Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vamos ver aqui A carinha dele, ó Cara de retardado Não, peraí Tem que ir Ele fechou o olho Bem na hora que ele piscou Que legal Vamos tentar Não, não tem nenhuma Aí aqui Os caras avacalham Comigo Ele, ó Cusão do caralho Fuck Aqui não tem nada Já procurei Então vamos só avançar Aqui, né A gente libera ali Do ladinho Aqui Eu vou apertar Aquilo ali depois Ele vai primeiro Lá embaixo Pegar aquele secreto Lá Dá uma dor Quando o Golly grita Flipped 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 Tô com vontade De ver os filmes Harry Potter de novo É tão massa Os filmes O jogo também É tão maneiro Eles deviam fazer Uns rework Desses jogos aqui Um pouco mais Antiguinhos Aproveitar que tá Todo mundo entrando Na moda do Remaster Do remake Do rework Os caras Devem aproveitar E fazer já, né Mano Tá Um de oito Beleza Vamos vir pra cá Apertar você O que adiantou Se o bagulho Opa Yes Ele tem um orgasmo Ele tem um orgasmo Quando ele sobe Tipo Ah, subi Graças Tá aqui Aí é só pegar Aí Aí cai a gosminha Ali Eu posso descer Lá embaixo E ir Colou, mano Falou 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 É quando o próximo Vim aqui Já vou pegar Já vou deixar preparado Pra falhar Flipendo Ah, tem que pegar Esse sapinho de chocolate Porque tá tenso Tá Um segredo já Vamos lá Aqui acho que tem Mais dois segredos Tá, onde é que tá O Aqui tem um segredo Que eu sei, cara Ou não Ah, tem esse aqui Eu sabia que tinha Eu esqueço das coisas Mas nem tanto Beleza, mano Que delícia Tá, porque esse fica Indo pra lá e pra cá Será que ali tem Alguma coisa Não, não Não vai ter Só pra uma Só uma animaçãozinha Acho que fizeram mesmo Vamos motivar você De novo Que eu sei que tem Coisas segretas Aqui Ai Tá, três Putz Falta muito ainda, mano Tomara que tenha Tudo ali Eu dei e perdi Esses bagulhos secretos O que nós temos aqui Mais embaixo Nada, eu acho Vamos tomar muito cuidado Aqui Vamos colocar um pouco mais Matar você Vamos vir pra cá Ai meu Deus, mano Esse gole é muito engraçado Vai na moral Legal Goiles mortos Todo mundo se fodeu Bem galera Vou terminar esse vídeo Por aqui Espero que tenham gostado Infelizmente Deu alguns bugs Né No vídeo anterior Então Eu tive que fazer Esse vídeo desse jeito Bem Se inscrevam no canal Dê like no vídeo Me sigam nas redes sociais E valeu Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau